Salve, salve família PetStat! Voltamos com mais B6.4! É, a gente fez um lote aqui, preliminar. É uma casa professora. É, a Lilian vai pegar esse feriado e vai decorar essa casa magnificamente. Essa aqui é só para a gente começar a brincar. E para a gente ver qual que é. Ah, eu estou brincando com o Cujinho. Que gracinha. Lilian está brincando com o Cujinho com a Luna e eu fui assistir TV porque sou preguiçoso. Vamos lá, vamos ver. Eu amo interagir com os cachorros. Olha, a Lilian gosta. Você pode clicar nele, esses cachorros? Levar um cão para caminhar, deixa eu ver. E se você clicar no cachorro? Lilian... E se você clicar no cachorro ali embaixo? Aqui? Não. Cujo José. Cujo José está... O que ele está fazendo? Ele está brincando. É, ele está brincando. É a cara dele. Ah, é perfeito. E a Luna Maria está fazendo o que? Afagar. Afagar. Olha, eu quero assistir TV de tudo quanto é jeito, viu? É, você vai ter que tirar a sua vontade própria. Ahn... Dá mais um, hein? Ahn... 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 Que bonitinho. Ahn... O que que tem mais ali? Deixa eu abraçar. E para fazer, para brincar ali? Aí dá para treinar. Correr na pista de obstáculo... Não, treinar. Ahn... Ahn... Depois clica em mim. Ahn... Olha a Luna, gente! Ahn... 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 A gente quer ver tudo com os cachorrinhos na escada. Clica lá nos obstáculos. Ela vai, agora ela vai. Ela vai? Ela vai. Olha a Líria, você adquiriu a habilidade de ginástica. É... Estou com muita vontade própria. Olha lá, vamos ver. Olha lá. Está mexendo mais perto? Ei! Ei! Volta aqui! Eu vou para a piscina. Ahn... Que legal. A gente foi tomar banho. Olha a Líria está tomando banho. Nossa, que bonita que está essa piscina. As sombras da nossa piscina. É... Olha! Ei! Cadê os nossos cachorros? Os cachorronados? Não! Vai lá brincar com a Luna! O que o Puch está fazendo? Encurajar o maior comportamento. Olha isso! Ahn... A gente não pôs comida e nem água para eles. Oh, meu Deus! Encher a tigela! Ô, tadinho! Desse jeito ele vai ficar triste. Tem que tirar nossas vontades próprias, Dani. Ah, é? É. Não sou o peladão aí? Que vergonha, não. Você está de cinguinha maravilhosa. Ah, tá. Ah, tá. Fui lá. Oi, você. Continuou na piscina? Tem que tirar a vontade própria. É, mas é que às vezes é difícil você não pôser a vontade própria. Porque senão a gente está com muito personagem. Vamos brincar! Cadê? Cadê eu? Clique em mim! Você está onde? Tu foi fazer exercício. Ah, eu estava na piscina. Vamos lá, vamos ver os brinquedos. Vamos. Os cachorros. A Luna, ela gosta de ficar no quintal, viu? É. Vamos adorar grama. Vai lá, vai, vai, vai. Vamos ver? Vamos mandar os dois usarem. Tá. Vamos ver como é que... Será que eles vão? Olha! Não é chuchuie! É cor! Chuchuie! Vamos ver. Será que ele vai usar? Olha! Ah, que legal! Millet, jurídio de habilidades, treinamento de animais. Olha! Agora manda na outra. Manda a Luna. Manda a Luna. Luna, vem aqui que você vai... Luna! Não é bom, sai. É Luna! Dá mais um, a Luninha. Já está no máximo. Nossa! A Luna está calma! Nossa! Ela acabou de comer. Será? Por que ela está tão calma? Abrece, mamãe. Êêêêê! Oh! Olha! Ela sentou! Que graça! E aqui? Acender fogo. Nossa! Apagar fogo! Você vai ter essa coragem de fazer isso? Não! Eu tenho que treinar eles primeiro. Você acha que eu tenho que atingir o nível de habilidade máximo? Não? Não? O quê? Olha lá, vamos ver se ela vai. O que que eu vou fazer? Vira lá, vira lá, vira lá! Ah, ela passou e eu perdi! O quê? Apagar. Ela foi e eu estava olhando para você. O que você fez? Pedi para fazer as necessidades. No tapetinho. Ela vai falar. Não tem tapetinho. Olha o cujo correndo. Limpar. Você que mandou fazer aí. Somente um maníaco por limpeza tentaria limpar uma poça em solo natural. Agora vamos dar um petisco. Não, não dá para dar um petisco. Elogiar. Escovar. A Lilia gosta de escovar. Nossa, a Lilia odeia. Nossa, como ela está gostando aí. Manda uma coisa naquele ali. Cadê o Daniel? É. Naquele ali de trem. Esse aqui? É. Os animais estão ficando bem treinados. Vamos ver se ele. Vamos. Cara, isso aqui é muito viciante. Luna é uma náufraga do sofá. Ela realmente não gosta de correr e prefere ser preguiçosa. Está vendo? É verdade. Não adianta. É verdade. É... O cujo, ele é mais ativo. Está vendo? Olha, olha. Vai ter que treinar mais para ele. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora elogia ele Onde que tira a vontade? Eu acho que é nessa rodinha Aqui? Não, aqui que tá escrito Capturar a imagem Não Ele gostou Olha a Luna Tá dormindo já Ela é náufraga do sofá Tem comida lá? Tem, no quarto tem O que que o Daniel foi fazer? Foi fazer necessidades A gente precisa tirar a vontade própria Não, mas tá legal Como tem muito personagem pra Nossa, a Lilian gosta de ver filme, hein? Que nem a vida real Vindo a Laura Croft Olha O que que o Daniel vai fazer? Nossa, como eu gosto de correr Pra cima É, acho que eu vou Oi Nossa, eu faço isso? Nossa Nossa Tava sabendo, não? Cadê os brinquedinhos? Onde estão os brinquedinhos? Olha lá, a Luna foi comer Tem água? Vê se tem água Vê se tem água Olha lá Encher e chamar animal Manda eu lá Reclamar de diretor A Luna foi comer A Luna foi comer É, ela é glutona Tá vendo? Nossa, é a sujeira que ela tá fazendo Manda eu trocar de roupa, vai Eu tô Eu tô saindo da piscina e tô morando no meu sofá Como assim? Não, esse sofá é de Corino Não É Mas não Nossa, eu sou magra assim, tá morrendo É, nossa, tá igualzinho, hein? Vai lá, vai lá, vai lá Clica na conta Olha a Luna comeu Quero ver o que ela vai fazer Aluna? Cadê ela? É Acabou de comer Quero ver o que ela vai fazer Cujo é um encrenqueiro Ele é mais difícil de treinar E você pode até acorajá-lo a se comportar mal Olha a coisa comendo Olha ele sonhando Ele tá brincando? Tá Clica aí Treinar para buscar O único que pode ser treinado é ele Porque Vocês viram ali, né? Aluna na alfaga do sofá Aluna na alfaga do sofá Ela prefere dormir Ela não gosta de fazer exercícios Por que você já joga com você? Tá, vou jogar com você E aí Olha o fundo Olha ele vem Ah, ele foi lá atrás de mim Eu quero mais... Mimar no sofá É o que você faria, entendeu? Faz ela te ligar pro Google, vai Ah, todo mundo sentou Ah, vamos aí Ó, não, o cujo É que eu vou treinar, tá vendo? Ah Oh Tá igualzinho Muito bom Chegou, olha lá Chegou, olha lá Que bonitinho Nossa, perfeito Ele feliz E aí, Daniel, vai jogar de novo? E aí, Daniel, vai jogar de novo? Ospa, Stark Champion Muito bem Aham Oh Trippna Cadê a Lula? Manda chamar a Lula Deixa eu ver onde é que essa gordinha tá Tá lá fora Tá lá fora Tá tomando sol Postar animal Postar animal no Instagram Postar animal no Instagram Tira foto aqui Assim Assim Ah, meu Deus Tira foto Tira foto Tira foto Tira foto Tira foto Manda eu chamar a Luna Por que a Luna não veio? Ser nojenta Olha Manda eu ir trocar de roupa, vai Nossa, tá muito à vontade Eu coloquei a nossa casa Ela fica num lugar quente Justamente o posto de onde a gente tá É, que pena É, que pena Nosso canal finalmente fez sucesso no Youtube Lá por dois mil e quarenta E a gente não come A gente não dá comida pros cachorros Não faz nada Pois é Cadê a Luna? Ela é na alfraga do sofá Ela deve tá descansando em algum lugar Deixa eu ver Manda eu chamar ela O que é isso? Cavar Mandar animal explorar O que você tá fazendo aqui? Vai cavar Olha, ele tá animado, tá vendo? O que que eu vou fazer? Adquiriu Habilidade de fotografia, tá vendo? É, que eu mandei uma foto do seu Instagram A Luna Luna Pegar no colo Quem? Quem vai pegar no colo? Eu? Você O Daniel tá feliz? Tá feliz Tá feliz Ó, com um casão desse Ah, tem que tá feliz pra caramba É, poxa vida Tá igualzinho aqui em casa, só que não É Nossa, olha a minha pancinha Tá igualzinho Hum Hum? 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 A gente não controla ele? Coloca uma foto dele Nosso Instagram Qual o problema? Como ajudar o Kujo a se sentir melhor? Como ajudar o Kujo a se sentir melhor? Deixa eu ver Agora eu vou Eu preciso pôr mais caminhas Para eles Conversando Está com vontade de fazer xixi O que ele queria? Eu não sei Eu sei que eu criei empatia com ele E cadê eu? Tô com a Luna? Deixa eu ver Tô com a Luna no cola ali? Você está fazendo corrida com a Luna Olha, está perfeito Porque ela jamais iria correr Você trouxe Vamos ver o que você vai fazer Poxa, é assim mesmo Pega esses caixões Você vai pendurar Eles no cola Mas está muito realista Isso aqui Olha, você foi no banheiro Com a Luna Nossa, isso aqui é paixão Para animais Você leva até nessa hora, Lília? Ainda? Até no número 2? Até Descarga, né? Baixa a tampa do vaso Você fica cheirando Quando você termina? Nossa, como eu sou perfumada Você foi tomar um banho agora Olha só Você levou a Luna com você É Não precisa desgrudar Nem a hora que sai do banho Nossa, mas esse povo gosta de um ativê É, nossa senhora Enquanto isso, a Luna cansou de ver você tomar banho? Ela vai comer Eu acho que sim A tigela está vazia Só pôr mais dessas tigelas Ela vai comer e está vazia E o Cujo está latindo Está vendo? Fui lá botar comida Sai correndo Cujo está dormindo Ele está com a sua Ele está dormindo de barriguinha para cima? Dá um zinho Dá um zinho, dá um zinho Ela já está no máximo É igualzinho Igualzinho, gente Gente Gente, tira uma foto do Cujo Está vendo? Está dormindo O Cujo está é animal do Cujo está Gente, eles dormem assim mesmo Que legal Você pode aplicar tudo Gente Olha, é impressionante Olha, é impressionante Vou ligar a frente Nossa Muito legal Adquiri a habilidade de fotografia E a gente não come nessa casa, não? Ninguém está com fome ainda Manda eu trocar de roupa, vai Não, você está tomando banho Não, você já trocou Vamos ver, cadê? Ah, tá Não, vai me trocar de novo Clique em mim Deixa eu ver Você tem que clicar em mim Não, meu personagem ali Não, eu sei Eu estava procurando aqui Não, não Ah, aqui Tá brincalhona Tá brincalhona Ei, você tirou da minha programação Manda chamar os cachorros Não dá? E trajes Trocar de roupa Que roupa que você quer? Deixa eu ver Ah, não pode ir para a cômoda? Não tem mais opções? Não Deixa pra lá Legal Muito legal, hein? Legal, gente Nossa, gente Aqui a gente vai se divertir muito Isso aqui foi só um aperitivo Deixa eu ver como é que funciona É, a Lilian Ela Nesse feriado Dia 15 de novembro Ela vai aproveitar para Construir uma casa bonita Para reformar essa casa Para melhorar Falar de quando a gente usou O clipe da grana Então nós não precisamos trabalhar Só por enquanto Olha, Cujo ganhou 102 seguidores No Instagram Família perfeita Valeu, família Perto de estar Vocês estão seguindo mesmo Obrigado, gente Muito obrigado A Lilian ficou com fome O que você está fazendo? Está fazendo café? Ficou perto de verdade Porque assim, sabe O Daniel ia dormir E eu fiquei com fome É, nossa Esse jogo está altamente realista Estou com fome Nossa, está com comida É um sorvete Você foi tomar sorvete Olha Antes de dormir Você foi tomar sorvete Eu levantei E não sei o que deu vontade Estou com insônia Nossa, você está com fome mesmo Ai Meu Deus Está de geladeira É Está de geladeira Eu também levantei Porque eu estava com fome Você criou um pote de gelato De pistache Nossa, que pancada linda Que a gente tem aqui na cozinha Nossa Nossa, o canal deu certo mesmo Nossa, obrigado, gente Obrigado por vocês estarem Vocês são demais Vocês desligaram a de bloco E aí a nossa vida mudou É, a nossa vida mudou Assim, radicalmente Agora a gente pode Só ficar gravando E cuidando dos cachorros Eu comi biscoito de queijo E a Lília está curtindo aí Um sorvete de pistache Nada mal Eu não seria de pistache É Olha lá Aqui que o Cujo está fazendo bagunça Cadê o Cujo? Ele entrou Está correndo Está correndo Ele foi lá para fora Brincar Ô, Cujo, volta Volta, nossa Olha Onde você vai correr ainda sem ter Deixa eu ver onde é que ele vai Entrou Ah, acho que ele vai pedir comigo Papai, papai É, ó Ah, vamos botar eles para dormir É Como é que eu coloco eles para dormir? Agora eu vou dormir Vamos dormir Como é que faz? Eles mandam eles dormir também? Eu acho que sim Um e o outro Que dia para deitar Cujo E agora a gente deita também Ah, que dia perfeito Aí manda eu deitar também É, ele vai dormir Manda eu ficar aqui para na cama Dormir Olha lá Cujo Vamos dormir É Está igualzinho É o que a gente vai fazer agora Exato Está bem, já vai dormir Vem, o Cujo Vem Faltando a Luna Náufraga do sofá Ele morreu Cadê a minha náufraga do sofá? Cadê a Luna? Ixi Luna Oi, Luna Oi E você Espera, foi? Não Ela não está aqui Ela não está aqui Não Estou achando a nossa cachorra Cadê a nossa cachorra? Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Fica lá na cama Deixa eu clicar Tá, está indo Tá, está indo Ah bom Ela é mais dogar Ela é náufraga do sofá Puxa vida Olha Economizando energia Espera ela chegar Para eu ir dormir É Espera ela chegar Nossa Estou no décimo sono E você ainda não dormiu É Você tomou os cachorros Para dormir Nossa Como você é responsável Pronto Ela veio Pronto Agora eu posso dormir Uhum Nossa Só de ver isso aqui Já está dando sono Que foi Que foi Daniel Agora você vai demanda Ele dormir de novo Não, vai dormir Queridão Daniel Fica na cama Fica na cama Dormir Não vai tirar o coxí Dormir Vai ficar dormindo Pronto Não vai só dormir também Aí você dá um zoom Aí O que foi Ué Pô Alguém já dormiu E já acordou Você clicou do mesmo lado Da cama Não cabe Claro que cabe A gente não dorme junto O que está acontecendo Não sei Eu acho que você já dormiu Eu não estou com sono É isso? É Eu quero tomar banho Vai tomar banho Beleza Você tem que ligar A vontade própria É Precisa Você vê Eles não querem fazer Aquilo que a gente manda Legal Olha aí Nossa bela casa Vai melhorar Vai melhorar Nós estamos com Uma arquiteta profissional Aqui Olha a piscina A noite Que bonita Linda Linda Nossa O dia que a gente tiver Uma casa assim É a Netolândia Legal Legal galera Vocês estão gostando? A gente espera que tem Vocês estão gostando Não esqueçam de deixar Aquela curtidinha Comente Inscrevam-se no canal Caso vocês ainda não sejam inscritos Compartilhem o vídeo E adicionem os favoritos E sigam o Cujo e a Lula No nosso Instagram Ah sim Sigam o nosso Instagram E no nosso Instagram também Exato Beleza galera A gente vai ficando por aqui Deixando aquele abração E até o próximo vídeo De D5 4 Tchau tchau Tchau